Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Suplo e desço na loucura, na sua piroca dura Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Suplo e desço na loucura, na sua piroca dura Eu chacoalhei minha raba com a fupila dilatada Você veio e me botou, fui parar em outra galáxia Eu chacoalhei minha raba com a fupila dilatada Você veio e me botou, fui parar em outra galáxia Você gosta de sacanagem, cê é uma sacanagem Pode brotar na minha goma que eu vou te dar conta Você gosta de sacanagem, cê é uma sacanagem Pode brotar na minha goma que eu vou te dar conta Aguarde todas as cores, agora eu vou decolar Quando o avião tá ativado, quero ver me rastrear Sento sem parar, dito sem parar A putaria começou, a xereca vai chacoalhar Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Suplo e desço na loucura, na sua piroca dura Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Suplo e desço na loucura, na sua piroca dura Eu chacoalhei minha raba com a fupila dilatada Você veio e me botou, fui parar em outra galáxia Você gosta de sacanagem, cê é uma sacanagem Pode brotar na minha goma que eu vou te dar conta Aguarde todas as cores, agora eu vou decolar Quando o avião tá ativado, quero ver me rastrear Sento sem parar, dito sem parar A putaria começou, a xereca vai chacoalhar Quando o avião tá ativado, quero ver me rastrear Eu miro, vou te dar conta Tchau, tchau.